Música Diazinho de Reddit amaldiçoado Chupa meu pinto então, seu vagabundo Poscoldi, obrigado pelo seu sub Tamo junto, mano Mais um dia Mais uma coletânea de vídeos Cursed do... Ai meu Deus, começamos bem Mais um vídeo Mais uma desgraça, mais um Reddit Ué, tô surdo? Alô? Alguém ouviu? Ou não tem som? Mano, se for um vídeo sem som pra começar E nós achando que tem som Já vou ficar meio churusbango Churusbago, viu? Será que não tem som essa porra? Tamo surdo? Não sei, calma aí Vamos testar Eu sempre gosto de... Eita, os caras ali e tudo aqui É... Vamos lá Cano, pipe, falling Vamos ver se tá com som Hello, gays Gays? Tá com som? Ele falou hello, gays, hein? Eu ouvi Vocês ouviram? Então vamos Só não tem som mesmo essa porra desse vídeo Tem som, tem som Tem som, gente O vídeo tem som Tem som Tem som no vídeo Quem não tava ouvindo Tá ouvindo agora É... Boa receita Eu vou fazer em casa É isso, pizza Ué, pra que que... Filha da puta Mano, que ódio Caralho, que ódio Filha de uma puta, cara Pera Tinha um pote aqui Eu esqueci completamente que tinha um pote aqui, velho Gostei Gostei desse vídeo Foi um bom vídeo Esse foi um bom vídeo Aprovado aí, tá? Deus te abençoe no seu dia Oh, meu Deus do céu Ô, James Eu não consigo abrir Ah, é aqui Ô, James É outro vídeo Eita porra Eu quero uma salada de fruta Mano, na moral Papo seríssimo Tipo, sério Eu não curto salada de fruta Mas pela experiência eu compraria E provavelmente eu ia achar a melhor salada de fruta que eu já comi na minha vida Tá ligado? Porque é uma experiência Não é só uma salada de fruta Você vive um momento Tá ligado? Eu acho que eu Eu amassava Mano, eu juro Por Deus Por tudo que é mais sagrado nesse mundo Que eu mandei esse vídeo pro Ícaro 3 horas da manhã de ontem E falei Agora você tá protegido E aí, meu mano Chegou o seu capacete aqui, ó Sob medida aqui, ó Mano, eu juro Agora vai caber Não se preocupa não Chegou aqui seu capacete sob medida Pode vir pegar já que tá pronto Chegou Eu juro Calma aí Cadê? Ícaro Mano, eu juro Eu juro Qual a chance, velho? Qual a chance, mano? Ele prometeu Mano, que porra é essa? Pare de comer o cu do Papai Noel Desse jeito ele nunca vai aparecer aqui com os nossos presentes Desculpa, Papai Noel Eu prometo que não vou mais comer o cu Ué Faltou uma coisa aí, né? Faltou alguma coisa aí, né? A graça do vídeo é não ter final O vídeo foi engraçado pelo motivo errado Nossa, eu já vi isso Mano Meu Deus do céu, velho Mano, ele falou que não era pra olhar Não tá pronto, cara Não tá pronto, cara Pelo amor de Deus Respeite, velho O tempo do mestre Caralho, falando em mestre Hoje eu vi um vídeo do Jacquin Fazendo miojo, velho E ele colocou trufa negra E aí eu não sabia o que era trufa negra Eu fui pesquisar Eu descobri que é um cogumelo Que o porco acha Só o porco e o cachorro acha Pobre isso essa porra Minha mãe Nossa, filho Quem é a sua nova namorada? Ela é linda Eu pensando seriamente na ideia Meu amigo de cabelo longo Hã? Que ruim é assim, mano? Quem aprovou essa merda? Pelo amor de Deus Vou renovar a moderação Parece uma berinjela seu cabelo Ué Calma, calma Tô emocionado Calma, calma, calma Calma Emocionei, emocionei Original Original Aham, aham Devagar Olha, no banheiro Caralho, debaixo d'água No rádio Nossa, vários Da esquerda Da direita Aham De noite Muito longe Muito alto Muito alto Tá vindo, tá vindo Tá indo Tchau Ah, mano Bom vídeo Bom vídeo É isso aqui que eu quero, velho Isso aqui é conteúdo Isso aqui é coisa boa, mano Isso aqui é conteúdo bom, mano Isso aqui é coisa boa demais Criança atentada Tá, deixa eu ver Mano, pior que ela tem maior carinha de inocente, né, velho Cê não dá Ó, mano Cê não fala Mano Cê não fala que essa criança aqui tá fazendo isso Caralho, velho Nossa, mano Que tristeza, velho Que tristeza Escapuliu, mano Ela escapuliu numa dessa Ai Calma, deixa eu ver Calma aí Ó, reflexo A velocidade Caralho Mano Tá maluco Nada acertaria esse ninja Porra Ícaro quando Ué Mano, tem nenhuma cabeça no vídeo Gostei Eis que você está com fome E pede a esses caras algo pra comer Ah, lá vem, mano Ai, lá vem Lá vem mais balbúrdias e mentiras, né, mano Calma, tá Tá, entendi Entendi Beleza, ok Entendi Cara, da onde saem essas conclusões, velho Eu queria entender da onde é fonte Vozes da minha cabeça, né Aí, na moral Vocês estão ligados Que o meu hambúrguer é amasso, né Tipo Eu posso não ter vários conhecimentos Mas aqui eu sei que eu tô Aqui tá em casa Tá ligado? Aqui tá em casa Aqui tá em casa 160 gramas Metade patinho Metade peito Sei lá Se você não quiser usar patinho Metade por cento De alguma Metade A outra metade De alguma gordura Eu prefiro usar gordura de bacon Ou só bacon moído mesmo No açougue Você pede pro Pro açougueiro Triturar O patinho Ou o peito Com bacon Aí você bota 160 gramas O aro Deixa 1 minuto e 40 De um lado 1 minuto e 40 Do outro Trinta 3 minutos Perdão 3 minutos Descansando Pra Sair o suco Que tem que sair E ficar O que tem que ficar Bota de novo Rapidão Bota o queijo Derrete Põe no pão Vapo Não tem erro Não tem erro Vem com seu pai Tá É a única coisa Que eu me garanto É aqui Bosta Ok Finalmente Acho que Finalmente Temos um vídeo Verdadeiro Pão com salsicha Moleque Mano A parte mais Engraçada É que se tu joga Tiba No Google Aparece essa porra Desse véio Velho Eu acho que o que me Pegou Foi O que me pegou Foi Eu sabia Que era o Tiba Porque se você pesquisa Tiba Aparece esse véio Eu já cansei De pesquisar Tiba E aparecer esse véio Que que é isso Bolonha Tá fazendo Bolonha Pra galera Aí Caralho Da hora Boa receita Boa receita Mano Mano Isso aqui Caralho Esse vídeo Mano Esse vídeo Tá perfeito Cara Eu nem vi Aparecer a foto Do Bruno Acho que faltou Cadê Só esquece Mano Pelos itens Eu sei Que é o Bruno Só que Simplesmente Esqueceram De botar A foto Do Bruno Não tem A foto Do Bruno O Bruno É o VR E ele vai Te fazer Bitcoin Mano Que vídeo Bom Velho Caralho Nossa Amassou Velho Amassou Finalmente Finalmente Um vídeo Correto Caralho Que orgulho Que orgulho Que orgulho The Dark Você amassou Eu quero saber Hum Nossa Eu fico tão orgulhoso Que agora eu vou entender O que vai acontecer Aqui mano Finalmente Eu vou saber Do que está se tratando Esse vídeo Eu quero saber Quem foi Sem gracinha Sem gracinha Ontem por um erro De cálculo E Ok Uma leve prepotência Da minha parte Porque realmente Fiquei mais tempo Na mina Do que deveria Eu acabei tendo Que podar um cochilinho Na rua Pô 2 da manhã Vou fazer o que? Mano E pagar mil reais Vejam vocês Na minha casa Na minha cama Com uma carta Me avisando Mil reais Eu fui Encontrado Na rua As duas da manhã E uma equipe médica Até então ok De Mil reais Ele nunca está lá Esse filho da puta Eu fui lá ontem Anteontem E ele não estava lá Ele nunca está lá Eu não sei nem por que Que fala que tem médico Nesse porra desse jogo Segundo que Eu fui Roubado Mil reais E eu ia pra casa Eu estava dormindo Eu não estava em coma Nessa vila Só tem vocês Eu e o fantasma Do meu avô A gente já pode Tirar da lista O fantasma de vovô Não tem como roubar Não Tira o mago também Porque eu tenho Um leve medo Eu vou fazer amizade com ele Porque eu preciso fazer amizade com ele Pra trocar a cor do cabelo Então eu também não duvidaria do mago Eu suspeitaria do Sebastian Esse filho da puta Mano Eu acho que ele tem a cara E a coragem De roubar os outros Esse filho da puta E também tem aquele cara Do relacionamento tóxico Ele também roubaria os outros Esse filho da puta Beirando o respeito por ele E o Lyos Porque eu tenho certeza O mendigo Eu também Desconsidero o mendigo Desconsidero o mendigo Desconsidero a Sofia Desconsidero o prefeito Por mais que ele tenha raiva da gente De ter colocado a cueca dele Na sopa O mendigo rouba Mas o mendigo é meu amigo Ele não faria isso comigo Mas ele rouba Mas ele não faria comigo O mendigo porra Ó O mendigo O prefeito A Sofia Mano Deve ter sido o cara Que é abusivo Certeza Certeza que foi abusivo A cueca do prefeito Ah Eu falo Eu falo O ponto é Vocês tem 10 segundos Se ninguém se pronunciar Em 10 segundos Eu vou jogar O choro do prefeito Na sopa Ai que vídeo bom É tão bom entender as coisas Né velho Caralho Eu tô feliz mano Que eu entendi o vídeo Que orgulho mano Que orgulho Ah Scott Eu não entendi Otário Não tá vendo a série de Starlight Eu valei por que Eu hein Ah se orienta Ai só gosto de Reddit Olha aí Tá entendendo os memes do Reddit agora? Não tá né Se liga hein Foi de Backyard O que é isso? Por que que esse vídeo tá aqui? Caralho O que que é isso cara? Como será que deve tá o cara Que me disse não na escola Vendo o quanto eu fiquei Jogando um FIFA Ok Talvez ele não esteja jogando FIFA Caralho Que da hora mano Mano Que da hora velho Caralho Que foda mano Pô Esse cabo é zica também né Porra Cara Olha aí Vem Faria isso Com capacete Com certeza Achei que ia ser a carteira Que pega fogo Ai vai Ai 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 que susto Tá Menos mal Quer dizer Que susto Que não veio um susto né Caralho Deu o grito do Tom Ó Ai filho Conta muito Como é que vai O que que é piroca em Portugal? O que que é piroca em Portugal? O que que é piroca em Portugal? Eu sei que Eu sei que Piranha Como é que é? Piranha Rapariga Rapariga é mulher Piranha não Esquece a piranha Piranha Caralho velho Piroca Puta que pariu Rapariga é mulher Bicha é fila Eu acho que buceta Buceta é ônibus O que que é piroca? Pica é vacina Tá aí O que que é piroca? Pirocaria? Doideira hein Sempre aparece um cara aqui Ah eu sou de Portugal Eu sou de Portugal Aí na hora que eu pergunto O que que é pirocaria Para os Portugal Para os Portugal Nenhum aparece né O que que é piroca? Se em algum momento Eu ficar assim Cês me avisam Alguém me fala Tipo Alguém tem que me falar Tá ligado? Cês são meus amigos Mano Indiretamente Cês são meus amigos Se eu ficar Mano Alguém vai ter que Dar um toque Tá ligado? Alguém vai ter que falar Pô Scott Sei lá Não sei se você Deve ter feito isso Não Senhora Nossa senhora Tremeu Nossa Ai não Mano Na moral Nossa eu tenho muito Não 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 Mano Uma única coisa Que eu tenho muito medo É elevador Nossa senhora Aí não Tá tudo em árabe O que é isso? O que é isso? Eu mandei esse vídeo pro Keller Eu mandei esse vídeo pro Keller há um tempão Esse vídeo é muito bom, cara Esse vídeo é muito bom, cara Caralho, muito foda, né, véi Caralho, esse vídeo é muito bom Oxi Salve o Corinthians Caralho, vocês são muito bobos, cara Como foda, cara Pelo amor de Deus Caralho, 200 upvotes Que isso Chupa meu pinto então, seu padre Caralho Carrecente, obrigado pelo Subcomprime Tamo junto Tamo junto, mano Aí eu gemi pra ele assim, ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota Vocês são doentes, cara Vocês são doentes, cara Que que é isso, velho Cara, que que é isso, velho O que mais me surpreende É o Subvolt, velho Mano, eu lembrei da porra do vídeo do Ai, pateta Solta meu rabo Soltar meu rabo Pateta Não teve nem sentido esse vídeo Mano, eu achei que era minha prima Caralho, parece muito Parece muito minha prima Será que é? Não é Não é possível Acho que não é Não, não tem como ser Tipo Porra, qual a chance? Não é, não é, não é Mas parece? Será? Não é, não é Mano, é muito bagulho que ela faria Mano, será que É muito parecido, velho Pelo grito Eu sei que não é Mas parece pra caralho Mano, que bizarro, né O jumpscare do Cássio Oh O Cássio do Corinthians Caralho O jumpscare do Cássio do Corinthians, velho Que loucura Que doideira, né, velho Eu estava Porra, o Reddit tá abençoado hoje, hein Eu estava prestes a consumir esta banana deliciosa Hum, deli... Mano Pior que... Tamo junto aí, viu Esse é o meu comentário sobre esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Hoje eu estou fazendo bastante comentário criativo Espero que vocês tenham gostado Ai, quase eu vomitei Não, não, não Tiba vestido de tartaruga é demais Tiba vestido de tartaruga dói, mano Para, o pior dos dois mundos Difícil Sem tiba de tartaruga, pelo amor de Deus Difícil Opa, teve mais um Mais um A música é do... Que isso? Caralho Achei que a música era do vídeo É mine GTA 6 Mano, é Minecraft 2 Será? Mano, Minecraft Puta que pariu Que isso? Nem fudendo Minecraft Update Puta que pariu Caralho Finalmente, mano Pô, eu já estava perdendo a esperança, velho Pô, eu estava ficando Mano, eu achei que não ia sair, tá ligado Eu achei que eu não ia ter esse gosto da felicidade Antes de falecer, mano Mas Pô, coisa boa, né, mano Esperei bastante Finalmente eu vou poder Experimentar, né Nossa senhora, velho Suspeito? Dê poder Dê poder a esse mímico Pra você ver o que acontece Dê poder Ouse dar poder a esse mímico Pra você ver o que vai acontecer On the snow On the snow I mean It's in the streets Damn Ai Nossa Nossa O barulho Eu não quero rir Porque ele deve ter morrido Nossa, mano Caralho O barulho, velho Esse aqui eu mostrei até pro meu pai, chat Não sei se vale a pena Só um vídeo engraçadinho Não é demais É o das 500 farmácias Uma do lado da outra Tipo, eu mostrar o vídeo pro meu pai Vocês imaginam que a gente não vai fazer Ai, ai Mais um dia normal em minha vida Mas que porra é essa? Caralho, parece que saiu Dark Souls Essa porra, mano Tá maluco, velho Isso aí é o espírito do Pelé driblando ele, mano Na moral Toda vez que ele vai pegar o espírito do Pelé Ele dá um drible Mancada isso aí Uma prova, Danilo Opa, pra você também Como assim? Poxa, eu vi esse Mano, eu acho que eu vi esse vídeo No meu vídeo da semana Dessa semana Por isso que ele tá tão fresco na minha mente Esse vídeo eu acho que saiu no meu vídeo Depende, né? Se o seu sonho é ser pai Aí é foda, né? Se o seu sonho é ser corno Aí também não é comigo, né? Cada um, cada um Scott daqui a alguns anos Mano, será que é de verdade? Não é possível, né, mano? Não é possível que é de verdade, mano Será? Acho que não é de verdade Ahn? Usou o código de carro no lugar errado, né? São Paulo após chover por dois minutos Não tem graça Não tem graça Isso é um problema de infraestrutura Isso não é engraçado Isso é um problema sério Que assola a minha cidade É sério Eu nem sei o que é centro-oeste O que é centro-oeste? O que é centro-oeste? Geógrafos Evó-matemáticos Brasília? Ai, que bosta Ué, não entendi, Espírito Santo Por que que Por que que Espírito Santo Tá abandonado aqui? Não entendi Pô, Espírito Santo Espírito Santo não fez nada pra gente Palmas O conhecimento de geografia não é tão baixo, tá? Vamos junto aí Mano, eu acho que isso é real, velho Eu acho que isso aqui é real Eu acho que isso é 100% real, inclusive Qual que é a bandeira da Paraíba? É, bandeira da Paraíba Porque, mano Pior que é um Caralho, mano Que preguiça tava o maluco, hein, velho Caralho, o maluco tava numa preguiça da porra Ele falou, mano, quer saber, velho Ah, foda-se Taca duas cores aí Escreve um bagulho em areal E tá bom, tá ligado? Ah, precisa colocar em negrito a fonte? Não, foda-se Itálico? Deixa assim Foda-se essa porra Amanhã a gente vê Nunca chegou o amanhã, né? O amanhã nunca veio Caralho, velho Os carros desses homens Hum, tá Calma aí que eu vou até me Vou me ajeitar na cadeira Porque eu quero saber Qual que é Faz o favor Se o meu carro tiver batido, velho Ó, tem 5 segundos de vídeo Se o meu carro tiver batido Nice O Ica... O Ica não anda de moto, mano O Ica não anda de... Caralho Muito hype, eu Eu tô cheio de burger Carro hipotético Sabia? What the fuck? Justo Válido Gostei Gostei desse vídeo também As coisas estão ficando corretas As coisas estão sendo como deveriam ser Tô gostando aqui, hein? Estamos melhorando Tiba? Por que tiba? Um desses amigos Consigo pausar Um desses amigos Chegar oferecendo droga Você pega os seus dedinhos E faz assim Me dê Ah, tá Quase acertei Quase acertei Pega os seus dedinhos e fala Demorou por quê? Quase acertei Nada a ver isso aí Que você tá influenciando Shaq, deixa eu só dizer Que um, uh Snake Ficou sua mãe Right up here Right up in the chest area Would you be willing To suck the venom out To win the title? Porra Não, mas eu... Would your wife? Tá vendo? Por que o cara fez essa pergunta Numa... O quê, velho? Por que eu me toquei? Que porra de pergunta é essa, velho? Ah, da hora, mano Eu sabia Eu sabia, velho Eu tinha certeza Que ia ser isso, velho Ingressa pra qual filme? Que isso? Que isso? Caralho, velho Mano, as grandes responsabilidades aí Mano Caralho, velho Que doideira, mano Quando Nossa, vai se fuder Moleque horrível Caralho, velho Não, vai embora Vai pra casa mesmo Tu é horrível Pelo amor de Deus Gasta a primeira substituição, vai Caralho, que moleque horroroso Tu merece Tu merece ir pra casa Vai, horroroso Ruim Dá o quê? Uns três anos Esse moleque vai estar jogando no Santos Isso que é o pior Tá louco Tá louco? Diba dando conselhos O jardineiro é Jesus Tô vendo porra nenhuma A qualidade tá horrível A droga faz seu problema Oxe, a mulher já tava posicionada com o cabo de vassoura? Que porra é essa? Caralho, perdi-me na co- 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 Galena, eu tinha um sonho Caralho, perdi-me na co- Caralho, perdi-me na co- Caralho, perdi-me na co- Eu não entendi RPG Ah, mano RPG Sim, vocês assistem meus vídeos e fingem que sou eu Vocês fingem que tão no vídeo Vocês fingem que eu tô falando com vocês o tempo inteiro Eu sou as vozes na sua mente É, não tive um sonho É pra passar de moto nessa ponte? E aí, como é que tá a situação? Tá com medo de passar na pinguela ou já acostumou? Como é que é? Como é que é? Entendi Beleza então, Deus abençoe Mano, eu tinha achado estranho Do cara falar que tá com medo de passar na pinguela Aí o velho coroou o vídeo com Entendi Caralho, que vídeo bom mano Caralho, que vídeo bom Muito bom, gente Gostei Dança muito Mano, se for o do cavalo Esse vídeo é maravilhoso, mano Por favor, que seja do cavalo Eu vi esse vídeo no vídeo do meu canal Esse vídeo é maravilhoso Caralho, esse vídeo é muito bom Mano, esse vídeo é muito bom Esse vídeo é muito bom Caralho, filha da puta Desce dançando Caralho, esse vídeo é muito bom Caralho, esse vídeo é muito bom Mano, ele... Mano, aulas, tá? Esse moleque aqui é aulas Caralho, esse vídeo é muito bom Caralho, tá? Caralho 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 Ele entrou no bar. What the fuck? Que isso? Eu ia perguntar se ele entrava na água. Pelo visto, ele não entra, não. Volta, rapaz. Compramos carros e caminhonetas? É... Eu sabia... Cara, eu falei... Mano, eu falei... Eu falei o que ia acontecer? Cara, como pode, velho? Como pode? Cara, como pode, velho? Tem a toalha cagada do camargo atrás. Sim. Se abrir o lâmpa, uma sorpresa te dará Mayonesa! Esta é a sorpresa! Mayonesa! Esta é a sorpresa! Ué? Ué? Caralho, o hype. O Scott fica assim vendo... Vendo mais de 50% dos memes aqui do edit. Hum. Agora deu o caralho mesmo, véi. I created. Gostei. Gostei. Possiu dar da pivote? Aí. Amigo, você conhece a Vanessa Lopes? Não dá mata. Bati a cabeça na... Eu ri do texto. É. Eu ri do texto e escrito errado. Vai se fuder, cara. Eu depois de descobrir que dá bunda gera gente... Moleque. Caralho. Vocês iam ver se o Twitter não ia mudar de dono em, sei lá, duas semanas. Tá maluco, véi? Eu ia dar de bunda e Jesus não deu de bênção. Acho que eu não devia colocar dar bunda e Jesus na mesma frase, né, mano? Desculpa, Jesus. Desculpa, Jesus. Puta que pariu. Desculpa, Jesus. Eu não quis dizer isso. Chupa meu pinto, então, seu vagabundo. Lilas, obrigado pelo seu... Lilas, obrigado pelo seu... Lilas, obrigado pelo seu me comprime. Tamo junto. É nóis demais. Deixa eu ver. Três aves marina, um tocando assunto. Eita porra! Coisa boa, né? Coisa boa. Pove. Você é filho deles e é seu aniversário. Você pediu pra eles fazerem um bolo. Tá. Já acertaram demais, agora vai vir alguma bosta, né, mano? Certeza. Certeza. Começamos bem, hein? Começamos bem. Começamos bem, hein? Ok. Tá bom. Tô gostando de ver. Tô gostando de ver. Acho que eu não tenho capacidade de fazer isso aqui, assim, ó. Mas no resto eu me garanto. Beleza. Ok. 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 Mano, ok. Ok Mano, beleza Eu acho que o Miguel combina com ser careca, né? Eu olho essa foto e falo, mano, parece Parece uma foto, sei lá, velho Eu acho que o Miguel ficaria bem careca Na moral, não tô zoando, falando sério Acho que o Miguel ficaria bem careca, mano Ele deveria experimentar raspar a cabeça Tá na genética? É verdade, né? É verdade, mano, é de família Como é que é? Scott na live, depois de perguntar se é errado Falar que o Pitbull tem que comer criança Eu nunca falei isso? Quando eu falei isso? Oxi Eu só faço o que é bom pra mim Será que eu sou ruim? Será que eu sou tão ruim assim? Ué, velho Eu nem falei isso pra começar Nunca falaria que o Pitbull é pra comer criança Pove É seu aniversário E você pediu pro Scott fazer o... Ó, esse é específico Esse sou só eu Ok Ok, ok Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco Vai tomar no teu cu, hein, ô filha da puta Vai te fuder, hein Vai se fuder, hein Vai pra casa do caralho, hein Eu te conheço nessa porra Eu sei quem tu é nessa porra Eu sei onde tu mora nessa porra Tu já me falou comigo nessa porra Isso, o logo do CapCut no final O cara é brabo Credo, mano Todo vô Quando eu tinha dez Entro na puberdade Meus pais Tá virando homem Minha tia E as namoradinhas Meu vô Quando eu tinha dez anos Eu tinha uma pica Ah, que pica mania Eu botava lá bem no alto Mal dava pra ver Um dia A pica caiu Cara Arthur, get out of the tank Get out of the fucking tank I am your dad I am your dad Get out of the fucking tank Mas ele tem um tanque I'm literally in a fucking tank I'm literally in a fucking tank Get out of the fucking tank Oh, dá pra abrir Eu acho que ninguém vai saber me responder isso Mas dá pra abrir um tanque por fora? A portinhola que você usa pra entrar? Ou tem como tipo você trancar ele por dentro e Ninguém te tira dali nem fudendo? Caralho, roubado o tanque, né mano? Caralho, muito roubado o tanque, né mano? No GTA dá Assim que o GTA é igualzinho a vida real Igual Tá maluco Eu gosto da sua voz de robô Eu gosto da voz de robô Mano, tava testando porque você é engraçado Mas você também é um animal KKK Muito ignorante Mas muito menos Mano, eu gosto do Super Xandão Ele nunca me xingou, sabia? E olha o que eu já falei com ele Algumas vezes no chat dele Ele sempre me tratou cordialmente Acho que nós somos amigos quase Considero-me amigo do Super Xandão Caralho, Kenon Caralho, Kenon Puta que pariu, velho Nossa senhora, velho Kenon Esse desafio O Sou Nunca cumpriu Zói, eu te desafio a reerguer a União Soviética Eita, a aprovação tá difícil Mano, o Kaiba e o Cabelo Verde é Cursed, né, velho? Ha, parabéns, Yugi Você acaba de tomar no cu Ah, maldição Eu invoco o maior dragão de todos Chupa meu rito, então, seu vagabundo Oi, menino Scott Beijo lançando besos, lançando besos Beijão, obrigado pelo recebo de 10 Tamo junto É o que eu ia falar, é a voz do Victor, né Tua mãe, filha da puta Tá tudo bem, Yugi Nós estamos com você É isso aí, Yugi Você consegue Vamos, Yugi Faça sua jogada de merda É aí que você se engana, Kaiba Pois, pelo fodeiro da amizade Mano, ainda bem que o Yu-Gi-Oh Teve um rebranding, né, velho? Olha que porra feia Parece um baralho de truco Parece que ele tá segurando um set de copas Babu, ah, foda-se Vou tacar o Zodia Ah, eu não acredito Então o problema é teu, seu porra O Zodia come o Zodian Não é possível Eu tenho cabelo verde Você pode fazer isso comigo Não importa o quão foda sejam suas cartas, Kaiba Sem amizade, você Na real vai tomar no teu cu Mano, esse Yugi não O Yugi roubava muito, mano Ridículo, velho Mano, eu tava vendo um vídeo Do Yu-Gi-Oh Forbidden Memories Aquele jogo famosão de PS1 do Yu-Gi-Oh Que o cara conseguiu usar um mod Pra mostrar a mão do que o bot tem E aí, tipo, o jogo literalmente rouba O jogo rouba Tipo, vamos supor Você joga uma carta foda E o NPC tá lá com cinco cartas Aí mostrava a mão do NPC Ele simplesmente tirava uma carta E virava a outra na mão dele Pra ele Fazer uma jogada foda Ele literalmente rouba Literalmente Eu aí Eu quando meu vídeo pega menos de 5 de 10 Keller precisa de uma namorada Jesus mostrando num telão Todos os meus penões No dia do julgamento final Por que que esse é o título do Ué, porra Chiba careca esse vizinho é meu pai esse vizinho é meu pai vejam só vocês com apenas um clique eu me torno este jacaré batola aqui olha gostei porque eu entendi a referência gostei porque eu entendi o meme bom inclusive já o quarto meme se esse não for aprovado eu excluo a minha conta do reddit foi aprovado mas aí agora você entra no segundo passo né que é entrar sobre a aprovação do chat e do consenso geral de humor quase ganhei um ponto por causa do Bob Esponja cara olha o tamanho do Shaquille O'Neal que bizonho cara ele tá do lado do maluco que é grande provavelmente esse cara deve ter o que 1.80 1.90 ele olha o cara literalmente de cima mano ele não é como se ele tivesse tipo na ponta do pé ele tá normal quanto de altura ele tem velho que porra é essa mano é ele mano é ele mesmo nessa porra velho é eu lembro de nada ter visto esse vídeo será que eu cheguei no final o nome das ferramentas eu não sei eu acho que chegamos no final masqueiro masqueiro alicate chegamos chegamos lembrei eita fudeu a fudeu chegamos no final acabou acabou finalmente mano melhor anos melhor anos melhor anos melhor anos melhor melhor melhoramos o Reddit viu estamos numa crescente estamos estamos tendo improvements no nosso conteúdo mais uns dois vídeos de Reddit aí eu acho que a gente chega no supra sumo do entretenimento certo? postem no Reddit senão o pinto de vocês vai cair quem não tem pinto vai crescer um pinto tamo junto tchau